Foi um ano assim bem conturbado, o ano de 2023, mas foi um ano bem positivo, ao final do ano foi um ano bem produtivo. Nós iniciamos já 2023 com muitas novidades, o bombeiro se emancipou da Polícia Militar em 14 de dezembro de 2022, então foi um ano de adequação das estruturas do Corpo de Bombeiros. Em 20 de dezembro do ano passado, nós tivemos a criação do 13º grupamento, então também foi um ano que nós passamos por várias adaptações na nossa estrutura, mas nós finalizamos o ano de 2023 com muitas conquistas. Claro, já começando com a questão da elevação de grupamento, nós tivemos agora no dia 19 de dezembro a licitação da nossa obra, que há 11 anos estávamos nesse processo, e nós tivemos daí a definição da empresa que agora vai passar por assinatura de contrato e tudo mais, mas nós já temos a empresa que vai fazer a obra de construção da nossa sede administrativa. Nós recebemos várias viaturas durante o ano de 2023, ambulâncias novas para Pato Branco, para Palmas, para Coronel Vivida, viaturas, equipamentos, então assim, foi um ano, digo assim que dos anos que eu estou aqui em Pato Branco, no comando, foi um ano, as maiores conquistas que nós tivemos foi esse ano de 2023.